Carpi jogar veneno no seu pomar pra quê? Se você pode fazer isso daqui. Já tinha visto ali, você conseguir finalizar a erva daninha com aquele método, é diferente, né? Mas é muito comum, você consegue ver isso em qualquer lugar. É só você pegar e colocar uma tábua ali no chão onde tem erva daninha e passar uma semana e tirar. É a mesma coisa. E o interessante daquela lona ali, que consegue tá passando água pro outro lado. Então se chover, vai aguar o pomar, ou na hora que você for aguar, você pode jogar água por cima tranquilamente. Só que você consegue tá fazendo o serviço ali de tá fazendo a catação das ervas daninhas ali no seu pomar, sem você precisar carpi e sem você gastar com herbicida. É pra você ver mais um negócio diferente. É top demais, né não, turma? Coloca nos comentários se você acha que vale a pena fazer um procedimento desse daí no seu pomar. Eu já vi gente fazendo isso daqui, mas com lona normal, mas não em pomar. Nem quintal mesmo, né? Joga a lona ali e deixa umas duas semanas ali. Quando ele arranca a lona, a praga já morreu tudo. É top demais, né turma? Coloca nos comentários se realmente compensa na sua realidade. Turma, até o próximo vídeo. Deixa o like. Segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo.